Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito Para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Quem nele crê não é condenado Mas quem não crê já está condenado Porque não acreditou no nome do Filho unigênito Ora, o julgamento é este A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz Porque suas ações eram más Quem pratica o mal odeia a luz E não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas Mas quem age conforme a verdade Aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor E a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, Deus enviou seu Filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Quem é da luz, quem é do bem, quem é da verdade Não tem medo da luz Caminha tranquilo, de cabeça erguida Mas quem está devendo, quem é da mentira Quem está fazendo coisa errada Não quer se aproximar da luz Por quê? Porque a luz revela aquilo que está errado E aí? Você tem andado na luz, na verdade No perdão, na misericórdia Ou você tem andado escondido No seu casamento, na sua comunidade Na sua vida, no seu namoro, no seu noivado Não é? Na empresa onde você trabalha Não é? Com as pessoas que convivem E você tem se aproximado da luz Que é Jesus Ou você tem se aproximado das trevas Que é o inimigo de Jesus Cuidado, cuidado, viu? Vem para a luz Vem para Jesus, tá bom? O nosso salmo é Este infeliz gritou a Deus E foi ouvido Este infeliz gritou a Deus E foi ouvido Deus não quer condenar Viu? Mesmo que você esteja no pecado Deus quer salvar Então sai das trevas E vem para a luz Deus não quer condenar 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 Deus não quer condenar